Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte né, como eu tinha falado no vídeo de ontem hoje completa exatamente um ano que a terceira temporada do capítulo 2 foi lançada então parabéns na terceira temporada que trouxe aí no jogo a Jules na skin do Meow uma temporada que marcou bastante a história do jogo então né, comente uma nota de 0 a 10 para essa temporada se você jogava na época se você sente saudades dela ou não e olhem só manos, já quero dar um recado para vocês que para quem não sabe né, dois dias atrás eu criei um TikTok, exatamente tá eu já tinha avisado né, mas reforçando aqui caso você não tenha visto então se você quiser me seguir no TikTok né, fica à vontade lá vou estar postando alguns memes, dicas, bugs e tudo mais do Fortnite tá ligado enfim né, o nome do TikTok é o próprio nome do canal, vagabes se você quiser me seguir eu ia ficar muito feliz tá e manos, olhem só, um assunto muito importante que eu separei hoje é uma teoria que tá circulando na comunidade que na minha opinião faz muito sentido a respeito da possível volta de torres tortas olhem só, essa teoria né, começou a surgir por conta dessa tela inicial dessa temporada 7 né, tela de invasão como dá pra ver com temática alienígena e dá pra ver né, claramente que no canto direito o Rick ele está saindo né, vou dizer assim ali do meio da torre do relógio né exatamente a mesma torre que ficava em torres tortas só que aí você me fala, ah vagabes, mas essa torre também apareceu há pouco tempo atrás quando teve a mistura né, de fontes salgadas com torres tortas sim, mas não é só isso, dá pra ver que no canto esquerdo da imagem também tem aquele prédio, aquela construção que estava em torres tortas somente lá na terceira temporada do primeiro capítulo essa construção né, que eu estou mostrando aí não voltou no mapa né, quando se misturou ali com fontes salgadas aí não há muito tempo atrás tá ligado então essa imagem né, revela coisas que estavam em torres tortas há muito, muito tempo atrás aí você me fala, ah mas isso aqui é apenas um detalhe visual da imagem não quer dizer que a cidade vai voltar ok, mas agora que começa a ficar interessante porque olhem só mano, todo mundo sabe né, que essa temporada tem temática alienígena e eu não sei se vocês vão lembrar, acredito que boa parte não vai lembrar que lá na terceira temporada, quando o meteoro né, estava caindo no mapa torres tortas foi a primeira cidade que começou né, a dar indícios que iria ser atingida pelo meteoro algumas placas como essa que estou mostrando começaram a aparecer na cidade lá na terceira temporada do primeiro capítulo dá pra ver né, uma placa ali com coração ali a cidade outra placa, um coração e uma nave espacial e essa aqui eu achei a mais interessante de todas porque pelo jeito não mostra tipo que eles estão contra os alienígenas e sim né, que eles estão apoiando a chegada dos aliens no mapa que eu já vou comentar mais detalhes outra placa né, mostrando o meteoro né, que estava chegando no mapa naquela época e outra placa né, escrito amanhã então tipo assim, naquela época né, essas placas começaram a surgir na cidade só que torres tortas não foi atingida pelo meteoro na época o meteoro acabou caindo né, lá no depósito empoeirado né, com a chegada da cratera acredito que muitos devem lembrar disso então torres tortas não foi afetada e manos, agora essas placas começam a fazer sentido vocês estão ligados né, que a história do Fortnite é um loop, tá ligado tudo que é presente, também é passado, também é futuro é tudo uma mistura né, de espaço-tempo muito louca então tipo assim, o que a galera está comentando é que na verdade, torres tortas surgiu no mapa por conta da chegada dos alienígenas olhem só que loucura isso aqui porque essas placas né, como dá pra ver essa placa em específico mostram um coração com uma nave espacial então dá pra ver que eles estão apoiando a chegada dos aliens então será que foi os aliens que acabaram criando a cidade de alguma forma e agora né, que essa temporada tem o tema alienígena apareceu as construções de torres tortas então né, como eu disse, é uma teoria que a galera está comentando que na metade dessa temporada, ou mais pro final enfim, em algum momento dessa temporada 7 algumas partes, ou quem sabe, nessa cidade inteira de torres tortas vai voltar no mapa de alguma maneira e manos, realmente isso faz um certo sentido sim não vou negar não é uma teoria né, que a gente olha e fala nossa, não faz o menor sentido porque todo mundo sabe né, como a Epic Games adora colocar locais antigos de volta né por conta de toda essa questão aí do espaço-tempo, do loop e tudo mais e vamos ser bem sinceros aqui né se a Epic Games colocou essas placas de alienígena lá na terceira temporada, pensando em algum momento ter uma temporada com esse tema pra cidade voltar ia ser muito, muito insano, tá ligado claro que isso aqui não é confirmado como eu disse, é apenas uma teoria que está circulando aí na comunidade, mesmo assim achei uma parada bem bacana para ser discutida aqui no vídeo então já deixa embaixo nos comentários se você acha que essa teoria faz sentido ou não se você acha que tem outra teoria que faz mais sentido ou se você gostaria né, que Torres Tortas não voltasse no mapa enfim né, fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião a respeito dessa teoria, tá e manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito de alguns vazamentos bem interessantes também compartilhados pelo Leaker Hypex olhem só o que ele comentou aqui primeiramente alguns NPCs que vão chegar no mapa em breve o Super-Homem, um alien com tema do verão e também o Quimera o Quimera na verdade já era para ter aparecido no mapa né no início aí da temporada, só que ele está bugado é aquele personagem que a gente não consegue liberar que está bugado, tá ligado que ele vai aparecer em algum local no mapa e de acordo com ele, o Quimera vai ter os seguintes textos quando a gente contratar ele, ele vai falar você não vai se arrepender quando a gente duela com ele, ele fala você vai se arrepender e você recebe uma espingarda tática roxa se você derrota o Quimera e além disso, ele também vende uma versão exótica do Rifle Pulsor, tá? então o Rifle Pulsor vai estar recebendo a versão exótica que a gente vai poder comprar né, com o Quimera que vai chegar no mapa muito em breve, como eu disse além do Quimera também vai ter o Super-Homem que provavelmente vai chegar só daqui muito tempo né, quando a skin for liberada e também o Alien na versão de verão esses dois personagens, Super-Homem e o Alien a gente não sabe né, o que eles vão vender pra gente se vai ter alguma arma específica mas o que já foi vazado que eu acabei de falar é que o personagem, né, Quimera vai estar vendendo pra gente a versão exótica aí do Rifle Pulsor, tá? e pro pessoal que é bastante ligado em modos competitivos eu vou falar agora né, todos os detalhes do FNCS aqui da temporada 7 a Epic Games já tinha colocado uma matéria né, falando sobre esse assunto só que eu tô avisando agora né, porque agora sim a galera tá se acostumando com o gameplay aqui da nova temporada então se você tá afim de participar do FNCS olhem só o que tá escrito aqui o FNCS da temporada 7 começa somente no dia 29 de julho ou seja, no final do mês que vem após o FNCS All-Star Showdown que vai ser um evento né, com celebridades no final desse mês faremos uma pausa de duas semanas 28 de junho até 11 de julho em todas as competições vamos tirar um tempinho para relaxar e recarregar as baterias e sugerimos que você faça o mesmo as primeiras classificatórias do FNCS da temporada 7 começam no dia 29 de julho Oriente Médio e dia 30 de julho, né, no resto das regiões as finais do FNCS acontecerão no dia 5 de setembro aqui estão os detalhes ó, classificatória 1 na Oriente Médio 29 a 31 de julho e as outras regiões 30 de julho a 1º de agosto semana de despedida 5 a 8 de agosto classificatória 2 aqui na região do Brasil 13 a 15 de agosto classificatória 3 20 a 22 de agosto semifinais aqui no Brasil 28 de agosto rodada de repescagem 29 de agosto e as finais então, né do dia 4 até o dia 5 de setembro, tá o formato então eles escrevem logo embaixo conforme anunciado no início do ano o FNCS dessa temporada será do modo trios na última temporada recebemos muitos feedbacks positivos em relação às mudanças que fizemos inclusive o formato pensando nisso a temporada 7 terá um formato parecido com pequenos ajustes cada nova temporada do FNCS trouxe pequenas alterações em relação à pontuação ou ao formato de classificação mas estamos felizes com o atual formato e queremos ver os efeitos a longo prazo de um FNCS mais padronizado por diversas temporadas ou seja basicamente, né o FNCS dessa temporada vai ser quase idêntico ao da temporada passada então como eu disse se você está afim de participar tá aí então, né todos os detalhes vai começar então a classificatura 1 somente no final do mês que vem, ok? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você acredita na teoria aí da possível volta de Torres Tortas será mesmo, né que aquelas placas colocadas em Torres Tortas antes da chegada do meteoro há muito tempo atrás estão indicando, né que o pessoal a população de Torres Tortas é a favor da chegada dos aliens e que algum motivo a cidade vai voltar agora com a temática de alien aqui na temporada 7 na minha opinião essa teoria faz sim um certo sentido uma série muito insana mesmo se isso acontecesse mas enfim, claro quero saber as opiniões de vocês aí também e se você gostou do vídeo deixa o likezão porque me ajuda muito e é claro, né também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do jogo então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!